Se você quiser ganhar skin de graça, entra aqui no earnsunnit.com, você vai acumulando gemas, né, que são os pontos do site. Você já pode entrar aqui e ganhar 250 de graça, só seguir eles lá no Twitter, mais 250 se você entrar no Discord. E se você tiver um tempo ainda, dá pra você acumular mais pontos seguindo esses passos. Pra sacar seus pontos, é só entrar aqui em Shop. O link do site vai estar na descrição. L, L. Ah não, fica fica de mira, fica de mira, se passar eu abro. Só fica de mira. Mira, velho. Não, mas isso, 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 isso. Ah, só pô, só pô. Ai, velho. Boa. Jogar pra A. Jogar aí. Esse cara, velho. Vou CT agora. Vou plantar pra CT, tá? Vai CT. Com a mira, com a mira. Pode ter forte, pode ter forte. Não pode, tá. Pode estar caverna ou palácio. Vou tomar caverna. Moqui caverna. Pode vir palácio. Sim. Pra fazer tudo. Eu viro palácio pra você. Beleza. Eu viro a caverna. Beleza. Já faz tempo que aconteceu esse jogo e eu achei perdido aqui. Eu lembro que tinha sido um jogo bom e eu queria postar pra vocês. Então, vou postar só o lado TR. Não teve muita coisa de CT. Em TR eu comecei a matar, então vou colocar só o Ralf TR que fica mais legal de assistir. Acho que essa partida rolou em novembro, tá? Mas já deixa o like aí no vídeo. Se inscreva aí se você for novo no canal. Que vão dar uma passadinha rápida aqui no Force Drop. ForceDrop.gg tá patrocinando esse vídeo. Vou deixar o link do site na descrição. Basicamente é um site de abertura de caixas. Você faz o login com o assistinho. Entra aqui no seu perfil e vamos atualizar o link de troca. É o nosso Trade URL. É só copiar. Dá um CTRL V e salvou. Tá tudo certo. Vamos lá começar a abrir as caixas. Cara, o site é bem tranquilo. Não tem nada de mais. Itens de CSGO. Então, vamos lá. Estamos aqui com 57 dólares. O site já está traduzido aqui para português. Sistema de contratos quando você pega várias skins ruins ou até boas. Você pode tentar trocar 10 por uma melhor ou então por uma pior. É mais um lance aqui de sorte. E ó, a maioria das caixas são baratinhas. Ah não, aqui ó. 119 é de faca. Essa aqui. Eu acho que essa aqui são as caixas do site. As padrões. Essa aqui são limitada. E a galera ainda pode criar a sua caixa. A caixa personalizada do pessoal. Os youtubers aqui. Bem legal. Aqui tem um lance aqui para vocês marcarem. Basicamente para você evitar scan. Então você coloca não aceita pedidos de amizade. Não sei o que. Vocês não caem nem golpe. Tomem cuidado, tá galera. Assim como tem gente que se passa por mim. Que eu até já falei para vocês. Pedindo skin para assinar. Também pode passar por um bot de um site. Então, tomem cuidado. Vamos abrir. Posso abrir várias de uma vez. Eu estou com 57 dólares. Vamos começar abrindo uma só. Vou colocar o fonezinho. Ah, aqui eu posso acelerar a abertura. E não. Battlestar não é muito bom, hein. 6,25. Vamos vender. Bora tentar outra vez. Eu não sei se eu vendo. Se eu fico com os itens e depois eu vejo. É mais para mostrar o site para vocês hoje mesmo. O El Paladin já é bom. 8,39 valor da caixa. Acabou que ficou por isso mesmo. Eu vou vender. Vamos de novo. É que eu quero um lucro nessa caixa. Ah, eu preciso ir embora. Para, 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 para. Mate 10, não. Vamos abrir dessa vez. 3 de uma vez. M4A4 Dragon King. 7,72. Beleza. Lucro. 5,72 lucro. E 2,61 valor da caixa. Belezinha. Foi um profit. Vamos vender tudo. Vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui no site. Tem aqui as redes sociais deles. Corra para ganhar o bônus. Vamos ver. Olha que legal. Aqui você tem um bônus de 18%. Então, só você copiar esse código. E quando você for fazer um depósito, por exemplo, vamos clicar aqui em mais. Para você adicionar um saldo. Você pode usar o código promocional, que é esse daqui. O valor do bônus de 18%. E aqui nesse caso, se você recarregar 100 reais, você vai ganhar 18 reais de graça. Fechou? Tem os métodos aqui de depósito. E aí tem a moeda da Rússia. Euro, dólar e bitcoin, que eu acho que é a melhor forma. Sem taxa. Meu Deus do céu. Olha a Dragon Lore ali. Mecha Industries. 5,7 Arp e Beast aqui de 16 dólares. O dobro da caixa. Mas, isso aqui era só para mostrar como funciona o site. O link vai estar ali na descrição, rapaziada. Tamo junto e agora para o vídeo. O cara cai em cima de mim, cara. Como é possível isso? Vai, eu vou ser CR. Você tem que vender, mãe. Passa uma tática para te ganhar, vai mãe. Uma bem da hora. Uma fake, uma fake, ó. Vou smocar a janela da B. Cola todo mundo aí para A, velho. 2-2. Vou bangar B e eu... Vou cobrar B, né? Que eu troco tiro bonito. Espera tudo. Eu vou passar para você aí. Quando for. Banguei aqui. Tem um ali perto. Tá. Vai abrindo um walk, vai abrindo um walk. 2 aqui, 2 aqui. Estou voltando. 3 aqui. Tentar ficar vivo aqui. Vai CT, vai CT. Ale, 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 ale. Estou vindo no mercado, estou vindo no mercado. Um L, um rato. 2 liga. Estou costas de Angle. Estou costas de Angle, calma. Essa é 4, velho. Estou dando com a V, né? Estou dando com a V, né? L, L. Estou mirando o L aqui da base. Da janela. Vou virar CT. Liga. Liga, 2 liga. Peguei CT. Peguei meio. Vou virar CT. Vou virar CT. Formadinho, bem safe, para a gente não se matar. Olha aqui, apala para a gente ir. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Faça aí. Alguém sabe desmocar janela no mercado? Sim, eu faço. Vamos ver aqui. Não abre todo mundo. Deixa eu ir na frente aqui. Vai, vai, vai. Tem gol. Mas não pode demorar, porque a gente acabou de fazer essa aí na pista. Quando eu faço? Já fiz, já fiz. Banguei, vai. Sem segredo. Tá, então é... Só vai. Ele é meu, ele é meu. Cuidado para o bombe. Cuidado para o bombe. Ele, ele, ele. Encosta, encosta, encosta. Botei para o L. Tá bom, pô. Tapete, tapete, tapete. Eu miro. Peguei também. Não, não. Tem mais ninguém, não. É, eram os dois que rusharam no... Sai, sai do costo. O gordo nem queria o frag, não. Já tem o vinte, já. Morre, não, pô. Ha, beleza. Banguei para mim, banguei para mim. Banguei. Mais uma cadete. Qual que você quer? Da lâmpada ou longa? Sei lá, é que segue o bombe, velho. Vamos ganhar uma curta e uma longa agora. Nossa, você quase ficou. Ah, você pode. Ah, Deus, falta muito. Fogo, fogo, fogo. Fogo ou bangue? Fogo ou bangue? Fogo ou bangue? Volta, 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 volta. Volta, volta, não dormi não. Volta, volta, fecha. É vocês, é vocês, é vocês. Me deixa, me deixa. Todo mundo está de bobeira. A boa agora é passar L. Nós coladinhos. Estou cravadinho em janela por enquanto. Tem liga. Escolhe um lugar para mirar para nós. Tem liga, mano. A gente vai passar L colado. Vou cravar L. Tá bom. Não, não. Crava a janela ou liga. Eu estou do liga, eu tenho um. Eu estou do liga, eu tenho um. Está no varaz, não. Está ligado? Acho que eu vou cair nele e vou matar ele. L vinha. L vinha. Tem o liga no varaz. Nossa. Só cravar agora. Ganela. Boa. Eu com 10. 2x1. Esse é o da B? Será? Não sei. É. É, da B. Mas cuidado, ele vai ser até minha. Subindo. Cuidado do jungle agora, Feste. Bate, CT. Mano, não pode. 10 de vida ele está, mas sim. Está muito mirado, Feste. Fala com 10. Mano, eu vou correr, cara. Dá a volta. É, pode ir para, pode ir para. Direto ele não vai defusar, não. Ele vai defusar igual que ele vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai defusar o caralho. Tá miado, mas vai de AWP. E a puta. Não é. Se smokeou, não? Ah, sei. Se smokeou, fodeu. Tem galil aí no teu pé, qualquer coisa. Fico agora. Ai, mano. Como ele não foi? Faz passagem e a gente faz a garriga na janela lá do alto. Deixa ele varar a smoke. Deixa eu só ver se vai ser rush. Vamos lá. Bora. Para ver ele. Ele. Conhecião. Conhecião sou eu. Ah, porra. Porra é essa? Deve ser palácio e caverna. Deve ser palácio e caverna cê veio, né? Deve ser palácio, velho. Ah, que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Ah, porra é essa, amor? Deve ser palácio e não vai fazer isso. Perto, perto, gordo. Deve ser palácio e não vai fazer isso aí. Porra é a cabeça eu tenho o Nip, eu acho. Calma aí, quer? Eu tenho banco, velho. Segura a cabecinha. Segura a cabecinha. Segura a cabecinha. Vai, 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 vai. Vai. Cabecinha. Vamos passar meio rápido aqui. Quebrou os caras, hein, guys. Diretão. Só para a vida aqui, os caras vão puxar. Vamos tomar ali, guys. Valei na liga. Chuca a venda, chuca a venda, chuca a venda. Um jungle. Quer passar ele? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Os caras estão calando. De pé, gordo. Mais um, primo. Comiado. Boa, vou avançar ainda. Tá com o céu, cara. Ai, xiii. Caralho, tô meio da ENCE. O cara dá pra pegar cá, velho. Tô miado. Vamos passar B? Toma aqui, velho. Tá todo mundo miado, hein, cara. Quem tá com life aí? Eu tô com life. Tá. Peguei um B. Eu tô nessa porra aí, velho. Tem motor, velho. Vou ficar aqui, velho. Tem mercado. Porta, porta, saiu. Céu da porta do mercado já. Calma, velho Wind vai passar. Calma, velho. Parece mercado. Mais um mercado, eu acho. Tá mercado, tá mercado. Tem o flash, tem o flash ainda. Democou? Sobe. Passou, plantou. Vai deixar a cara. Não, só com o cara. Ficou com 10 vezes. Fica desbeatando aí, velho. Só de strife. Ah. Mira se pula a janela, velho. Vem, vem, vem. 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 Quer flash aí, velho? Vai. Vem, vem. Agora você tá correndo aqui. Vai embora, vai embora, velho. Não perde a arma não, velho. Eu tô de igual. Eu vou morrer aqui, junto com a RS. Eu salvou a cara. Eu vou nada. Eu vou embora. Vem. Bora, pôr. Ah. Ah. Ah, pôr, mano. O cara meteu... Cuidado, base TR, pode estar na direita. Ah, o Brute é um fracassado. Não dá nada. Pula na van. Pula na van. Olha a pé-bomb. Pulou, pulou. Sombra, não pulou? Matou o Sombra? Ah, olha o cara, velho. Calma, não. Ô, louco. Foi, foi, foi. Colou isso. Acosta, pula na bruta. Parou. Vou reportar. Tá aqui na base TR, base TR. Peraí, pausa e puxa. Tá aqui. Ó, o Brute avança ele sempre. Se pá, avança o meio. Avança o meio. Na direita da janela. Renovar a janela. Esquece meio agora. Liga, liga, liga também, tem. Vamos pra... Liga a janela. Tô com dash. Tô indo pra lá, se velho. A janela lá é do fecho, lá é do fecho. Pode ter nebo, cuidado. Nebo palácio. CT, CT, CT. Mas não, não, tem mais ninguém então, velho. Ele rodou CT. L, L. Matou CT. Peraí, eu tô plantando fechado. A gente abre na flash, tá? Tá. Ah, não, fica de mira. Fica de mira, se passar eu abro. Só fica de mira. Mira, velho. Não, mas isso, 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 isso. Dá pra palizar. Ah, só pô, só pô. Ai, velho. Boa. Caralho, que fute. Tava muito fechadinho o pixel, velho? Não, ele que é ruim mesmo. Dropa aí o... Dropa. Deixa eu falar se vai tá... Isso é suave. Tá do rato, hein. Tava suave. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ruxa o meio, ruxa o meio. Mais um, mais dois. Mais um meio carroça, velho. Dois, dois carroças, dois carroças. Pega entrando, liga. Um L. Banguei L pro CRC. Tá pro CT. Tá pro Moscou. Não, não tô dando cover. Relaxo. Tô subindo palácio. Suave. Você plantou pro CT? Tô subindo palácio. Tô subindo palácio. Tá bom. L, liga. Subindo. Eu jogo primeiro. Tira a cara, você pede. Tá dando palácio. Subindo. Tô vando. Tá bom. Deixa ele clicar. Não, eu tô indo CT. Eu tô indo CT que tá plantado pra você. Tá cabendo, cabendo. Beleza. É, tá cabendo, cabendo. Fechou. Tá vendo aqui, tetris. Pode ter passado o bomb já. Tô esperando o clique só. Tá. Não veio pra mim. Vou caçar ele, velho. Vai lá. Acredito que ele me matou cego, mano. Outra coisa, é rush, tá? Não chama aí o cara de RST, não que ele fica meio bolado. É como? Rush? Ah, suave. Foi móvel. Vou coquei. Smokei passagem. Vai agredir o cara aí. Bolei, bolei, bolei. Tenho, tenho. Queda, lâmpada? Mas tá smokado. Voltei, voltei meia. Só pedir. Tá bom. Ele, ele lançou, ele lançou. Faz agora. Fiz. Tô colando com você. Molotová banco. Vou falar. Na real, vou ficar aqui mesmo. Que isso? Default, default. Default, é. Só calma o game. Só calma o game agora. Espera. Suave. Nossa, um CT. Sabia, mano. Sabia, velho. Vamos ficar aqui mesmo. A gente tem que jogar pra A. Default. Vamos jogar aí. Esse cara, velho. Um CT agora. Peguei CT. Vou plantar pra você CT, tá? Faz CT. Com a mira, com a mira. Pode ter forte, pode ter forte. Não pode, tá. Pode estar caverna ou palácio. Vou tovar a caverna. Joga X1 aí pra ele. Moquei caverna. Pode vir palácio. Eu miro palácio pra você. Beleza. Pega a coach aí, ô, mundo. Vou pegar alguém aqui pra mim, viu? Vou palácio. Passou o rato, 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 rato. Suave. Você pega lá ou... Eu pego a volta dele. Pega a C4 aqui ou... Velho. Peguei o rato. Pegou o rato, linda. Tô voltando meio. Daqui a pouco você vai abrindo. Tamo colando liga já. Posso voltar o varejo? Janela, janela. Na do direita, tal. É nossa, é nossa. Sim, mas a C4 caiu meio. Pegou o que me matou. Tô cover, pode subir, goida. Pode subir, pode subir. Moche. Lindo. Agora. Moche. Roubadíssima, né, velho? Essa distância assim. Você sabe, pode fazer uma pergunta de coração? Você vai ficar puto comigo, não? Ah, eu já não sei. Por que você tá usando esse kit merda de faca e luva aí, mano? Por que, pô? Mó da hora isso aqui. Vou esmocar ali. Qual que você quer? Olha aí e fala qual que eu uso. Quer flash? Liga aí, gordo. Tá. Fiz? Não, não fiz, não fiz. Deu merda aqui. Errei. Tá na boca do palácio aqui. Mira L pra mim um pouco, gordo. Vou abrir aqui. Tô mirando L. Tá, cravei fogo. Vou pegar um L se quiser. Quero. Vou pegar um L. E um jungle. Vou pegar o Janela agora. Põe no B, mano. Peguei C4. Vou ver também. Janela, janela. Tá onde, gordo? Não dá liga, primo. Vocês querem fazer o quê? É. Ah, fala baixo. Caralho. Tá louco? Ele voltou pra CT. Vocês querem B ou A? Fala rápido, eu vou B. O resto é do A, pô. Ah, ah, ah. Vamos botar B, velho. Vamos botar B, velho. O cara vai estar lá no CT, mano. 16 segundos, velho. Só vai, Igor. CT, mano. O Brut é muito doente, cara. Ele vai abrir, ele vai abrir. Dá um cover pra ele ficar com fogo. Dá palácio também. Perda, cara. Valeu. A gente nem viu o tempo. Fica, fica sem dar, cara, um pouquinho, que você tá miado. Embaixo, embaixo, de cara. Faz um fake, eu vou fazer um fake B. Cai palácio 4 aí, mano. Fazer um fake B com o Smoke Flash. Vai a caverna com o Diego, vai. Vai três palácios. Vai pra caverna atrasada depois. Espera, eu dou o time. Banguei. Tá um 5 aí, vai. Cabecinha. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Tô voltando com vocês. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Bandei pra base. Faz um bocado de Angle. A gente tem que encurtar aqui, velho. Relaxa, deixa eu ficar cá. Vou comer. Peguei e voltei. Mais um, mais um. Valoriza agora. Um jungle. Tá bom. Não podia. Fui ajudar. 10 de lote. Não, esse tá com um foco só. Faz três. Faz três. Faz três. Boa, boa, boa. Espera aí. Boa, boa, boa. Nice. Ai esse porra. E aí Transcrição e Legendas por Quintal